E aí, aqui é o Masso, e hoje eu vou trazer mais um guanjo de troféu pra vocês do GTA V. E o troféu aqui hoje, eu vou ensinar vocês a conquistar, eu já conquistei, só que foi tipo por acidente. Então por isso que não vai aparecer o troféu, certo? Mas confia em mim, que é isso aqui que eu vou falar. Primeiro, vamos te mostrar pra vocês aqui... Aqui ó, Trading Pure Alpha, certo? É um troféu de bronze, eu conquistei ele em 9,18... Não, 9,8, perdão. E quais são os detalhes? Você tem que ganhar mais dinheiro do que você investiu no mercado de trabalho. Tá, e como que você vai acessar o mercado de trabalho? Você tem que, primeiro, sacar seu celular, você vai na internet. Pode ser feito com qualquer personagem, tá? Aí, bom, aqui você tem o entretenimento, que tá o celularzinho, a comida, e aqui tem o negócio de dinheiro. Você vai clicar nele, tem essas duas empresas aqui, a LCN e a Balsec. Entra em qualquer uma, são as duas mais importantes. Aí você vem em Markets, aqui, tá vendo? Entra. Aí você tem que perceber e estudar um pouquinho, ó. Aqui tá em uma mudança em porcentagem, certo? A mudança em porcentagem do menor, assim, é que eu sempre compro, porque eu ainda não entendi muito bem. Mas, ó, vamos comprar essa aqui, Ark, certo? Você vem em Buy. Ela custa, ó, o total investido nela é de R$4.395, certo? Então, ó, vamos investir, só que assim, não investe tanto nela, porque senão você pode, assim, no prejuízo. Só que assim, ele tá falando que você só precisa fazer um lucro a mais. Só que vocês concordam comigo que se eu investir R$200 e ganhar R$201, eu tive um lucro de R$1,00, no caso. Então é isso que a gente vai fazer, vamos investir um só. Beleza. Perdemos R$1. Não, é, perdemos R$200. Vamos continuar. Agora aqui no meu portfólio, ó, tem isso aqui, tá vendo? Esse aqui eu já tinha comprado. Então, ó, você tem que pensar muito bem, ó. Vem em Markets, você tem que ver o preço. Tá R$199,61. Aqui tá a mesma coisa. Agora vamos ver o BGR. BGR. Ó, ele tá R$278. E quanto que ele tá aqui? R$278 também. Isso aqui é 0.55 também. Então você tem que prestar atenção na hora que começar a dar mais, certo? Ó, o Profit você ganha 1. Você tem que pensar muito bem no que você vai fazer. Você tem que ficar entrando de hora, não de hora em hora, você não pode demorar muito pra entrar. Porque como é o mercado de trabalho, as ações aumentam e caem, tem uma oscilação muito alta, certo? Aí, opa. Aí a hora que você meio que saber a hora certa de vender, todas as ações pra você ter esse lucro e ganhar o troféu, você vem em Sell All. Confirma. Certo? Ó, eu perdi menos 3, tá vendo? Eu não consegui nenhum lucro. Só um prejuízo de 3 dólares. Certo? Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse guia de troféu. E agora eu vou fazer uma análise dele. Ele é um troféu muito fácil de fazer. Pra falar a verdade, eu peguei ele na pura cagada. Ou seja, eu tava lá de boa. Eu tava tentando ganhar dinheiro pra comprar e fazer a missão, o troféu, que eu vou postar daqui a pouquinho também. Que é aí que você tem que pegar um táxi e fazer uma missão privada. Aí eu peguei, ó. Desligi 200 mil. Só que aí veio na cagada. Falei, opa, vamos fazer um guia aqui então. E foi isso que eu fiz, certo? A dificuldade de 1 a 10, eu dou 1 de novo. É muito fácil. Não tem nada especial pra fazer. É muito fácil. Certo? Você gasta uns 5 minutinhos, no máximo 10. Às vezes você tá dando zoeira e você fala, ah, como eu já acabei um pouco de zoar, vamos ver como que tá o mercado de trabalho. E você vê isso, certo? Então é isso. Se você gostou, dá joinha, se inscreve e adiciona nos favoritos. E comenta nos comentários. Lógico, né? Comentar em outro local não dá. Então, comenta o que você precisa de ajuda no GTA V. Guia, gameplay, qualquer coisa. Eu tenho que te ajudar. Se quiser trocar uma ideia aí, também só comentar, beleza? É isso e falou!